Música Fala galera do Startalks, olha com quem a gente está aqui com a DJ Volfai, pioneiríssima e você vai entender porque ela vai bater um papo com a gente, porque tem um negócio muito interessante além de ser uma DJ que veio lá de Orofim, no sul de Minas, se apresentar aqui em Praia Grande mostrar o seu talento, eu fiquei sabendo que ela está querendo criar um grupo somente de mulheres nesse segmento predominantemente masculino, conta pra mim o porquê dessa sua ideia desse empoderamento feminino no mundo da música eletrônica Então, pra gente que é mulher já é muito difícil qualquer coisa relacionada à profissão e qualquer outro tipo de coisa e você achar uma mulher DJ já é um pouco difícil quando eu fiz meu curso eu tive uma mulher DJ, professora e ela falou, gente, a gente é mulher, a gente é muito mais forte, a gente consegue tudo e eu fiquei com isso na cabeça e realmente é verdade, a gente é mulher, a gente consegue tudo que a gente quer e a gente tem muito mais poder, a gente tem muito mais chance e a gente vai crescer ainda nessa cena, principalmente na eletrônica, que tem muito homem Falou e disse força das mulheres, mas agora a pergunta que não quer calar Trouxe pãozinho de queijo? Óbvio que eu trouxe, vim comendo no caminho, né? Porque eu cheguei aqui em cima da hora atrasada, como de costume, que eu atraso em tudo Trouxe um pãozinho de queijo, vim comendo e depois eu vou entregar um pouquinho pro pessoal da HJR que é um dos meus parceiros que eu amo de paixão e pra prefeita Raquel vou entregar um pãozinho de queijo direto de Minas Pra nós também, né? Oi? Pra nós também, né? Claro, tem aqui, ó Vocês vão pegar também Pra finalizar, mando um abraço pra galera do Startalks Gente, um abraço pra galera do Startalks Um beijo, muito obrigada pelo carinho E eu espero estar em breve aqui de novo na Baixada Santista, hein? Será muito bem-vindo, assim como vocês Fica com a gente que tem muito mais Valeu!